Vídeo novo de pescaria, esse iniciando galera, tamo na área aí, eu e o Gilmar de novo, o Chimboca tá com a gente aí também, vamos ver se a gente pega umas varinhas ali agora, varinha de mão pra gente fazer uma pescaria, tamo aqui no Imbuguaçu hoje, ver o que vai sair pra gente aí, os caras entrando aí pro meio do mato, ver se eles vão conseguir pegar umas varinhas de mão aí, beleza? Mordeu é isso que a pai? Já se inscreve no canal se não for inscrito, curte o vídeo, beleza? E acompanha a pescaria aí, o que for saindo nós vamos mostrando pra vocês, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí pessoal, tamo aqui no ponto de pesca já, as varinhas tão armadas aqui na espera, de fundo Tem uma alinhada aqui também, uma varinha de mão Rapaziada da pesca tá ali também, campamentinho feito aqui, agora é só esperar Vamos ver se sai alguma coisa Mordeu é isso que a pai? Gilmar pegou um bagrão já, ó Pai, ele nem sacou deusinho do tamanho não, não Tamanho do bitelo Ah, esse é do bonito, é do branco É aqui que tem os bagre, ó É, é do branco Bitele, hein? Jundiazão bonito Saiu o primeiro, hein? Deu aí, rapaz Acompanha aí galera É isso aí galera Vamos fazer o encerramento do vídeo agora aí Juntamos as tralhas, tamo indo embora Finalzinho começando, cai dia da noite já Infelizmente hoje saiu só aquele bag que o Gilmar pegou Deu umas fisgadas, mas não saiu mais nada Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? E se não for inscrito no canal, se inscreve Deixa o like Compartilha com os amigos e ativa o sininho das notificações Pra receber as novidades do canal, beleza? Mordeu é isso, capai? É isso, capai Tamo junto Tchau